A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques, encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, começamos mais um Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, falando aqui de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo. E eu gosto muito quando o tema se torna varejo alimentar ou food service. Ou seja, algo que envolve comidas muito gostosas. E tem uma marca que hoje vai conversar aqui com a gente, que envolve, né? Tem uma empresa que envolve muitas marcas, mas uma delas que eu gosto muito que é Johnny Rockets, de hambúrgueres e milkshakes, assim, deliciosos. Então, eu estou aqui com o Alan Torres, que é sócio-diretor da Antares Food Brands Franchising. Prazer, obrigado, Rodrigo. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui e aceitar o convite. Imagina, é um prazer poder falar um pouco mais sobre o Johnny Rockets e as marcas do grupo Antares Food Brands. Então, vamos já começar por aí, né? A que eu mais conheço e sou frequentador, a gente tem o Johnny Rockets. Inclusive, ali no shopping que fica na Paulista, próximo do escritório que eu tenho. Então, assim, quais são as marcas hoje que compõem o grupo, só pra situar o pessoal em casa e a gente seguir pro nosso papo? A Food Brands é uma hold, onde tem a principal marca é o Johnny Rockets, é uma marca que a gente já opera há 12 anos. Nós temos a Cor de Crema, que é uma marca de gelato. Temos a Boulangerie Carioca, que é uma marca de cafeteria e pate-serie, padaria com estilo francês. Nós temos aí também o Hot in Tender, que é uma marca de frango frito, que deu origem lá no Rio de Janeiro. Max Burrito, Dickens Barbecue e mais algumas outras marcas, mas com maiores relevâncias são essas marcas que eu acabei de te falar. Perfeito. Realmente, o Johnny Rockets, das que você disse, o Cor de Crema, que é de sorvete, lembra um do Shopping Vila Olímpia, se eu não me engano, que tem lá. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, como é que está o mercado hoje de food service, né? É um mercado que a gente tem notado um crescimento bem interessante. Creio que a pandemia tem ajudado as pessoas a pensar em alimentação fora do lar, obviamente, na pandemia no sentido de solicitar, né? Mas depois da pandemia, isso que acabou se tornando um hábito de não comer necessariamente uma comida de casa. Ao mesmo tempo, e é por isso que eu estou compondo essa pergunta, tem um outro movimento de alimentação saudável, de fazer marmita em casa e de comprar no supermercado e aí a gente vai para o varejo alimentar para cozinhar em casa. Então, são dois movimentos e toda vez que eu trago pessoas dos dois movimentos, todo mundo fala que está crescendo. Sim. Food service crescendo, varejo alimentar crescendo. Conta para mim, pelo menos de uma maneira macro agora, esse cenário para a gente delimitar nosso papo. Eu acho que começa pela pandemia. A pandemia, ela deu uma oportunidade para que todas as empresas olhassem muito para dentro dos seus negócios, né? Então, foi uma oportunidade, diante de um momento muito difícil do mercado, de você poder aprimorar os processos, entender quais eram as oportunidades, onde você estava perdendo tempo. E eu acho que isso ajudou. Pós-pandemia, com a retomada das aberturas dos restaurantes e do varejo de maneira geral, você já mais azeitado, isso foi um facilitador para que você pudesse realmente buscar uma melhor experiência para o público. De fato, houve aí um crescimento na busca da alimentação fora do lar, mas também houve aí um aprimoramento também da maneira como o consumidor, ele está esperando receber esse produto. Então, o delivery acelerou de maneira, eu acho que a pandemia acelerou uns cinco anos. Muita gente que não estava habituada... Já vinha um movimento, eu entendo o que você diz, né? Não é que a pandemia fez assim nisso. Já vinha no movimento, mas houve uma aceleração. Então, as pessoas vão pegar aquela galera que era mais reticente a comprar moda ou alimento através da internet. Aquela pessoa que ainda quer ir no ponto físico. Essa pessoa se viu obrigada na pandemia a ter que experimentar esse novo modelo. E ela viu que era legal, bacana. Então, isso também foi importante para que também a gente aproximasse, através de outros canais de venda, o nosso produto do nosso consumidor. Mas sempre lembrando que, por exemplo, no caso do Johnny Rocks, nós somos uma empresa de experiência. Então, todo o meu esforço é para que, de fato, o consumidor vá até a minha loja, para que ele possa receber esse melhor produto. Você conduz o consumidor até a loja, no sentido que você consegue fidelizá-lo mais lá na experiência? É porque é exatamente isso. Como é que eu vou entregar as dancinhas do Johnny Rocks, aquela alegria, o sorriso, né? Isso você só consegue realmente ir até uma unidade. Então, quando você tem a venda do delivery, ela é legal para você entregar o produto e tentar entregar da melhor maneira possível. Só que sempre tem um desafio. Porque quando você entrega no delivery, é você preparando mais o intermediário, que é o entregador, mais a questão do tempo das cidades. Vamos colocar aí que a gente está nas principais capitais do país. Então, sempre são outras variáveis que, quando você está dentro do ambiente de uma loja física, você consegue controlar melhor. Então, sempre tem esse desafio. Como a gente consegue entregar a melhor experiência no delivery, mas como a gente consegue entregar a melhor experiência no ponto físico. Eu acho que isso foi importante. Houve essa maturidade do mercado pós-pandemia em relação a olhar para dentro dos negócios. Você consegue me dizer percentualmente, claro, dentro de um número que você pode revelar, quanto hoje corresponde o seu faturamento? Experiência na loja e quanto delivery? Sim. Hoje o delivery representa 12% do nosso faturamento. Isso, de maneira pandemia, era uma coisa absurda. Claro. Hoje o mercado, de maneira geral, trabalha com um número de 17%, 18%. Esse é um número hoje de mercado, onde eu pego pessoas do segmento. No caso do Johnny Rockets, o delivery nunca vai ser algo muito exponencial, porque nós somos uma empresa de experiência. Você está dizendo que um cara que vai pedir num aplicativo, um iFood, por exemplo, que ele vai pedir um hambúrguer, vamos colocar assim. O Johnny Rockets não é uma opção tão desejada? Ele é uma opção desejada. A questão é que quando a gente fala sobre, por exemplo, hoje o delivery ainda é muito sobre promocionar. Se você pega hoje os principais, vamos pegar o principal player do mercado, que é o iFood. Hoje você pega as 15 primeiras opções que tem lá, ou são anúncios, as pessoas que estão pagando ads, que hoje é uma nova modalidade do iFood, da Rappi, enfim, dos players que hoje fazem marketplace de delivery. E a gente, por política, a gente sempre tenta vender o preço justo, porque a gente entende que o nosso produto já tem uma margem muito espremida para a venda. Então a gente não faz aquela promoção metade do dobro. Então, de fato, o preço que a pessoa compra no delivery é o preço que a pessoa compra na loja física. Então não dá para você fazer desconto de tantos por cento, porque as margens são apertadas. E, no outro ponto, eu tenho uma responsabilidade com o nosso franqueado de entregar uma rentabilidade aceitável. Então a gente nunca foi por uma proposta kamikaze, vou vender a qualquer custo, a qualquer preço. Então, por isso que a gente nunca teve um trabalho de fomento do delivery, para que ele fosse um delivery punjante onde eu vou vender mais barato, como muitas marcas fazem, mais barato do que na loja física. Mas você está dizendo que essa experiência promocional desses players de delivery, ela é uma experiência financeiramente não viável? Depende. Cada modelo de negócio tem a sua característica. Por exemplo, a cor de crema. A cor de crema é um negócio que nos permite fazer ações de baixa de preço no delivery, por estratégia, muito maior. Porque nós fabricamos, de fato, toda a matéria-prima dentro das unidades. Então isso me permite ter um custo de mercadoria muito bom para que eu possa promocionar isso dentro de um aplicativo. levar essa experiência para dentro da casa do consumidor. É um produto fácil de você transportar. Porque depois que você colocou no isopor, ele consegue ter uma resiliência boa. É um pouco diferente quando você vende moda ou quando você vende, no caso da gente, um hambúrguer, por exemplo. Então eu acho que a grande diferença é que o delivery, quando ele foi conceituado, ele sempre foi feito, ou o marketplace, de maneira geral, é para gerar uma experiência e uma comodidade. Então antes de ter essa política tão acirrada de delivery, se a gente puxar alguns oito anos atrás, você pagava um pouco mais caro quando você comprava uma televisão no marketplace de, vamos colocar uma marca aí, de qualquer grande marketplace, Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim. E você ia na loja física, você comprava por um preço igual ou menor. Você conseguia pedir um desconto, falar com o vendedor, etc. Isso. E aí foi se mudando essa característica, porque as lojas físicas, você tem um custo operacional maior, você tem custos que no delivery você não tem. O grande problema é que o mercado começou a canibalizar o delivery de uma maneira onde as pessoas precisam faturar qualquer custo. A pandemia trouxe isso, muitas pessoas sangraram de maneira muito agressiva. E essa política é uma política que eu acredito que a médio, não vou dizer nem a longo prazo, ela não é sustentável. Então, o meu negócio foi feito de experiência. O delivery eu sempre entendo como canal agregador de venda, mas não é o meu principal negócio. E você acha que isso não vai se alterar? Tem gente hoje, determinadas lojas que entendem que o delivery ainda é um percentual mais baixo, sem dúvida, como você muito bem falou, margens aí, margens não, divisões aí de 18%, 19%, você está em 12%, então você tem uma outra característica, mas teve empresário que já veio aqui dizendo que provavelmente o delivery vai chegar a 30%, 35%. Você tem essa mesma visão? Eu não acredito, mas sinceramente, para a gente como grupo, não é um desejo. Eu vou te dizer o porquê. Não faz sentido eu pagar os custos, vamos colocar aí shopping centers, onde você tem um custo geralmente mais elevado do que lojas de rua. Por isso que eu digo que cada modelo de negócio é um negócio. Vamos pensar que você pagando o custo de um boleto, vamos pegar aí um shopping significativo, como você citou, por exemplo, o shopping cidade de São Paulo, onde o custo de locação lá é acima de 100 mil reais. Ok? Só para você entender, uma loja que fatura é um milhão. Você tem 10% aí de custo de ocupação. Na rua, se eu estivesse na rua ali perto do entorno, eu pagaria muito menos, talvez 35, 40 mil reais, a gente tem algumas lojas. Mas faturaria menos também? Faturaria menos, só que existe um ponto. Quando você vai para o delivery, tudo é custo, você faz conta. Não faz sentido eu fazer um delivery e pagar 100 mil para dar dentro de uma estrutura de uma loja? Você poderia fazer um dark kitchen, pagando 3, 4, 5 mil reais. Dark kitchen é uma cozinha escondida, onde você não tem ali a necessidade de atender o público, de maneira presencial. Só funciona para pegar a comida e levar para a pessoa. Exatamente. Não tem atendimento das pessoas. E tem muitos negócios que fizeram isso, optaram ter essas cozinhas escondidas em alguns pontos das cidades ou de outras cidades, para que pudesse levar o produto de maneira virtual para o consumidor. E aí faz sentido quando você entrega essa estratégia e traz um custo de ocupação, menos funcionário, menos investimento de CAPEX, CAPEX no caso de investimento de equipamentos, imobiliário, e aí justifica, porque você traz o teu custo fixo a um valor menor, que permite você subsidiar os outros custos, que são maiores, dessas empresas de marketplace. Mas hoje você pegar uma loja física sua e forçar o delivery, como tem algumas marcas que fazem, como principal modelo de negócio ou canibalizar, eu acho um erro de estratégia. Porque o cara que quando ele sai, ou o consumidor, quando ele sai de casa ou do escritório para ir ao teu restaurante, cara, você tem que ficar muito feliz. Porque de fato você criou um negócio que é de destino. E é isso que a gente acredita. As marcas que a gente trabalha são marcas de experiência. E quando vocês trouxeram o Johnny Rockets para cá, vocês trouxeram, você está falando, 12 anos que vocês estão na operação. Sim, o Johnny Rockets no Brasil vai fazer 11 anos. Agora em dezembro eu estou no grupo há 12. Vocês trouxeram pela experiência, porque assim, é uma hamburgueria, obviamente, né? Uma lanchonete, acho que é o... Isso, vamos dizer que hoje é um casual dining. É, né? É um restaurante casual, porque ele não vende só hambúrguer, né? Não, não, sim, mas estou dizendo, quem ouve Johnny Rockets lembra de... Associa isso, hambúrguer, batata frita, milkshake. É isso. Você trouxe, você que eu digo grupo, sempre lembrando, né? Sim, sim, sim. Trouxe por esse caráter de experiência mesmo, porque o que significa essa dancinha, né? Quando vocês viram, como é que teve essa adaptação cultural? Eu acho interessante, a primeira vez que eu fui ao Johnny Rockets, com certeza nos primeiros anos que estava no Brasil, e eu, quando eu digo me assustei, não é no sentido nem positivo nem negativo. É inusitado. Nossa, é, foi inusitado, naquele primeiro ano, nossa, vão dançar, né? Por que isso, como é que foi essa adaptação cultural, essa tomada de decisão? É, eu fiz essa pergunta quando eu fui contratado para... Logo quando eu comecei na empresa, eu fui contratado como diretor de operações, depois fui consolidando a minha carreira dentro do grupo, e eu perguntei para o Antônio Augusto, que é o fundador, o CEO que trouxe a marca, é o master franqueado da marca, e hoje do grupo Antares Food Brands, e ele falou uma coisa para mim que eu realmente concordo. Quando você vai para o mercado para vender hambúrguer ou milkshake, você é mais ou mesmo, o que é que você entrega de diferença? Porque bons produtos, o mercado entrega, tem vários concorrentes que entregam ótimos produtos. Ok, como é que a gente trabalha por diferenciação? E já existe uma tendência nos Estados Unidos, de a maioria dos lugares, dos restaurantes, se você vai na Disney, se você vai na Universal Studios, em outros lugares, e você sempre vê os lugares mais cheios, são aqueles lugares que conseguem entregar uma boa comida, mas com uma experiência, onde a pessoa fala, uau, nossa, que legal. Essa questão me passa. E experiência, você fala de atendimento? De atendimento, de uma série de coisas, porque eu digo que o Johnny Rockets, hoje, por questão de legislação, alguns ícones do Johnny Rockets foram ficando de lado, porque a gente teve que adequar. Por exemplo, no Johnny Rockets, em qualquer lugar do mundo, até 5, 6 anos atrás, não existia uma necessidade de você ter os canudos embalados, né? Hoje, no Brasil, você tem que ter. Então, a gente tem uma canudeira, que é uma canudeira da década de 40, quando você levantava, os canudos giram, né? Uma coisa que não tinha, não era comum aqui no Brasil. A gente importou esse utensílio para o Brasil. Então, quando a pessoa, ela fala, nossa, que diferente, o garçom, a pessoa se assustava. Era um momento de encantamento. Do mesmo jeito, quando você vai numa loja do Johnny Rockets, tem um prato e a pessoa deseja um sorriso e deseja um bom dia para o consumidor, também é um momento de encantamento, né? Então, existem alguns elementos dentro da experiência do Johnny Rockets, que a gente trabalha todo dia para tentar entregar e nem sempre a gente consegue, porque você sempre lida com pessoas, mas dentro da estrutura do Johnny Rockets é isso. É você vender o hambúrguer, vender o milkshake e outros produtos, mas dentro de um ambiente legal, bacana, que te traga ali uma experiência familiar, uma experiência onde você se sinta bem, né? Porque eu entendo o Johnny Rockets como uma marca extremamente democrática. E a gente tenta trazer todo esse modelo de negócio para as nossas outras marcas. Questão de respeito com o consumidor, como eu posso entregar a melhor experiência do gelato, como eu posso entregar a melhor experiência do churrasco dentro do Dickens, né? Ou até dentro da Boulangerie Carioca. É, isso que você está falando é interessante. Eu trouxe algumas pessoas de food service aqui e a palavra experiência no varejo, ela vai e vem assim, é toda hora todo mundo falando disso. Só que quando você cita uma canudeira, eu entendo alguma coisa. Quando você cita uma dança, eu entendo alguma coisa. Sim. No sentido de experiência. Mas o que eu sempre me pergunto assim, o que o consumidor entende disso, né? O que ele entende como valor agregar? E isso realmente faz com que ele vá novamente lá. Por isso que eu te disse, quando eu fui no Johnny Rockets, a primeira vez a dança, eu não achei positivo ou negativo, foi inusitado. Sim. A mim, e eu falo aqui como consumidor, não como entrevistador, não foi isso que me fez voltar. Ah, o que eu quero te dizer... Que bom. É. Que bom, fico feliz. O que eu quero te dizer é, eu gostei daquele lanche, por exemplo. É isso. O que me faz voltar numa hamburgueria... É o produto. É, que às vezes eu me desloco, eu moro na Zona Oeste, em Perdiz, eu me desloco para a Zona Sul, 25, 30 minutos que eu quero comer aquele hambúrguer. Onde mora a minha pergunta. E aí as pessoas se esforçam para uma experiência muito grande. Esquece o produto. É. É isso. Mas aí é que é o ponto. O fato da marca ter resiliência e hoje já ter quase 50 lojas no Brasil, de maneira orgânica, eu acho que esse é o grande ponto. Porque as pessoas, muitas vezes, eu não vou citar outras marcas que têm essa questão de entretenimento e tudo mais, por questões de respeito. Mas tem muita marca que se preocupa muito com a questão da experiência, mas o produto fica de lado. É um produto standard. Vamos colocar um produto que você encontraria em qualquer outro lugar. The fullzinho, padrão ali. Ok, isso. Mas eu acho que o grande ponto é quando o seguinte, quando você fala para mim, olha, eu voltei no Johnny Rockets por causa do produto, legal. Mas dentro do que a gente espera em termos de experiência é o seguinte, o Johnny Rockets, quando você lembra do produto, você fala, pô, legal, bacana. Quando as pessoas associam o Johnny Rockets, eu só associo a questão da dancinha, porque a gente tem lojas que não tem dancinha. Tá. Por exemplo, a loja do Cidade de São Paulo, que você falou que fica aqui, fica na Avenida Paulista de São Paulo, é uma loja que no horário do almoço, de segunda a sexta, nós não dançamos. Só à noite. Porque tem muitos executivos, pessoas que fazem reunião, então sempre tem essa questão de entender o momento. No final de semana você vai ter... Porque pode ter um movimento inverso, né? Inverso, exatamente. Deus me livre, eu não vou passar nunca mais lá. É isso. Então, essa questão de entender o público que você atende é muito importante. Mas eu acho que o grande diferencial é o seguinte, produto tá legal, tá bacana, esse é o nosso propósito principal, é ter um produto legal e um atendimento bacana. Porque eu concordo com você quando falo, eu fui lá por causa do produto, ok. Mas se você não tivesse sido bem atendido, dificilmente só o produto teria feito você voltar. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E esse é o ponto. O que eu quero dizer de experiência é que assim, eu gosto dessas experiências... Isso, mas não é o motivo por qual você toma a decisão. Exato, eu tô te trazendo essa provocação aqui no bom sentido, né? É isso, mas o que eu falo é o seguinte, o que a gente consegue entregar de inusitado? Porque a maneira quando eu pego hoje uma pessoa que vai no horário de almoço, numa loja do Johnny Rockets, de segunda a sexta, ou em qualquer outra loja do grupo, o momento de experiência dela e de timer é diferente. Final de semana é um outro tipo de público, é um público mais familiar. É aquela pessoa que quer sair de casa e ela quer não ter que pensar. Ela quer só se divertir, ela quer ter uma experiência legal, ela quer que o filho dela interaja, que ela possa comer, o filho dela seja entretido. Então, eu sempre falo que nós temos um negócio onde eu atendo um público durante o meio de semana, é muito diferente do público de final de semana. Só pra te dar um dado, hoje, 82% do nosso consumidor, quando a gente fala de Johnny Rockets, é um público família. Família. É totalmente diferente do público que a gente atende durante a semana. Que já é um público... Pra você ter noção, hoje, 72% do público que frequenta o Johnny Rockets é feminino. Feminino? Predominante feminino. Então, você entende... E isso também faz uma importância pra gente entender esses dados, porque isso também passa por uma reconstrução de cardápio, uma reconstrução de posicionamento. A gente, durante, ao longo desses 11 anos de marca no Brasil, a gente sempre se perguntou a dança é importante, não é? Tira, não tira, faz pesquisa. E 97% dos nossos consumidores entendem que a dança é algo característico da empresa. Assim como a questão de você ter lojas com a característica retrô, com a ambientação retrô. Também sempre foi uma pergunta que a gente fez. O quão o Johnny Rockets precisa inovar em termos de ambiente? Porque você vê uma busca sempre dos outros concorrentes e sempre está fazendo um retrofit, um rebranding de marca. E a gente entendeu, especificamente com o Johnny Rockets, que o fato de ela ter essa característica em anos 50, isso precisa ser mantido. Mesmo que hoje você pegue pessoas de 17, 18 anos que às vezes não entenda quem é Aretha Franklin ou quem foi Michael Jackson, é a oportunidade que a gente tem de apresentar essas pessoas, essa experiência, o que é esses tempos áureos americanos da década de 70, 80, pra esse consumidor novo. Então, eu acho que o Johnny Rockets, ele permite com que o público entenda que a gente vende, produz, eu sempre falo que o Johnny Rockets é burger, shakes e fries e muito mais. Então, tem pessoas que hoje vão no Johnny Rockets, não é por causa do hambúrguer, é por causa da costela, por causa da ribs que nós temos. Tem pessoas que vão por causa do happy hour. Então, eu sempre falo o seguinte, que as pessoas continuem aproveitando a experiência e que elas optem sempre o Johnny Rockets como um lugar bacana e uma opção boa pra que ela possa ir e estar, seja pela dança, seja pelo produto, pelo atendimento, mas eu quero continuar sendo motivo e ter o prestígio da presença dessas pessoas que vão em qualquer unidade do Johnny Rockets. É legal que, então, e é o que eu estava escrevendo aqui agora, a experiência, na verdade, é uma união de entrega de produto, atendimento e diferenciais. Sem dúvida. Porque quando a gente fala de experiência associada, por exemplo, ao Johnny Rockets, as pessoas pensam na dancinha como uma experiência. Ok, é um dos pontos. E não deixa de ser, mas ela não resume a experiência. É isso que é importante dizer, né? É isso. Então, dentro do que você falou, foi isso que eu anotei aqui e achei interessante. Eu acho que um ponto que eu realmente gostaria de reforçar e frisar sobre esse nosso diálogo é que é o seguinte, quando a gente pensa em produto, o tripé de você ter bons produtos, bons processos e boas pessoas, eu acho que isso é realmente o que torna o negócio hoje aderente. Porque muitas vezes tem muitas marcas, ou de maneira geral, no varejo, você tem um bom produto, você tem um bom posicionamento, mas você não tem boas pessoas. E isso faz muita diferença. Então, eu acho que é sempre um desafio diário, quando você está no varejo, você recrutar bem, entender o público que você está atendendo. E isso, eu acho que isso faz muita diferença no nosso modelo de negócio. Porque até quando a gente faz o recrutamento e está cada vez mais difícil contratar, está cada vez mais você ter pessoas nos negócios que entendam qual é a tua promessa de marca e qual é o teu propósito, eu acho que hoje é o maior desafio. Eu acho que o que a gente faz mais fácil é fazer hambúrguer bom, fazer dancinha. O mais difícil hoje, sem sobra de dúvida em qualquer negócio, é recrutar bem. Recrutar bem. Você sabe que eu ia falar, o próximo ponto que eu anotei aqui é, se você está falando de um produto de alta qualidade, se você está falando de um atendimento de alta qualidade, uma dancinha, vamos colocar assim, uma canudeira que você não pode por conta da proteção, mas quero dizer assim, dessas experiências você depende de pessoas para executar alta qualidade na entrega do hambúrguer, do milkshake, para executar o atendimento de qualidade para a pessoa querer voltar e executar uma dancinha ou essas experiências. Como é que isso hoje impacta o teu negócio, formação de pessoas? É um desafio. Treinamento, treinamento, treinamento e quando a gente se cansa um pouco mais de treinamento. O Johnny Rocks, por ser uma empresa de origem americana, ela já tem essa característica da veia de treinamento como DNA. Isso foi muito importante, inclusive até para a construção das outras marcas do grupo. Trazer essa filosofia da importância do treinamento e eu acho que o treinamento, antes do treinamento existe essa questão do processo seletivo, de você deixar muito claro na entrevista o tipo de perfil que você está procurando e o que é a empresa onde a pessoa vai trabalhar. Eu acho que isso é um grande diferencial. O Antônio Augusto, que é o seu da marca, ele tem uma filosofia que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o seguinte, vamos cuidar das nossas pessoas para que essas pessoas curiem do nosso negócio. A gente não tem condições. Hoje o grupo, a gente opera 182 negócios no Brasil, são 182 pontos de venda. É humanamente possível a gente conseguir olhar para todos esses negócios com detalhe. Então a gente forma pessoas e a gente espera e cuida dessas pessoas, porque essas pessoas cuidem do nosso negócio. Então eu acho que essa questão de ter essa percepção da importância do treinamento, da capacitação e de colocar as pessoas certas no lugar correto, faz muita diferença. Em qualquer negócio, independente do negócio, do ramo de atividade. Então eu sempre percebo que quando uma loja nossa não está performando ou ela não está entregando o que ela precisa, provavelmente nós estamos com problema de gestão. da pessoa que está ali liderando, que não entendeu o propósito... Você faz a gestão ali da unidade, a liderança da unidade. Da unidade. Então eu acho que é sempre assim, a gente constrói de cima para baixo. Então a gente tem que liderar pelo exemplo, isso é importante. Porque tudo bem, você recruta bem, coloca as pessoas dentro da tua unidade, você pede para que ela dance, para que ela sorria, para que ela esteja bem asseada, feliz. Aí você não dá uma alimentação adequada para ela. Você não dá um pacote de benefícios adequado para ela. Porque hoje ninguém fica em qualquer negócio só pelo salário. Então essa questão de você ter um acolhimento dentro do negócio é importante. E é o que eu falo para todos os nossos gestores. Enquanto alguém dentro do nosso time não entender que a gente precisa cuidar do nosso colaborador, tratar ele bem, dificilmente a gente vai conseguir entregar a experiência do que a gente quer para o nosso consumidor final, que é o cliente que vai dentro da nossa loja e que dá o prestígio da presença dele dentro das nossas unidades. Então quando a gente fala de treinamento, eu acho que qualquer pessoa quer ser bem acolhida, quer ser bem tratada, quer ser valorizada. Quando ela entende que ela faz parte de um grupo e que ela faz parte de um time, é muito mais fácil ela se engajar nos treinamentos. Nós temos um portal digital e hoje o digital também ajuda muito nisso, online, onde a gente consegue, todo colaborador que entra dentro de qualquer marca do grupo, ele é cadastrado nesse portal. Ele tem uma senha e um acesso. Então todo qualquer comunicado, todo qualquer novo treinamento, a gente sabe quando ele viu, se ele viu e se ele participou. E é gerado. Então eu tenho um vídeo lá de treinamento de 15 minutos sobre procedimento de chapa que mudou. A gente dispara para todo mundo. Lá eu sei o percentual de quem, quantos por cento... Controle absoluto para você saber. Absoluto. E não adianta ele querer correr o vídeo. O sistema não permite. Ele tem que assistir toda a unidade, depois ele faz uma prova e essa prova gera um certificado. Então ali eu sei exatamente quais são as lojas que eu preciso atuar, atacar, e aí com o franqueado a gente fala, olha, você está com um problema de engajamento do teu time. Vamos ver o que está acontecendo? Pesquisas de opinião de clima. A cada seis meses nós fazemos pesquisas de opinião de clima dentro das nossas marcas do grupo, para entender como o colaborador está se sentindo em relação a se existe assédio ou não, assédio moral, se ele está sendo bem tratado, se a alimentação é adequada. Ou seja, eu resumiria a nossa entrevista hoje em assim, a experiência de entrega de um food service tem um pilar chamado desenvolvimento de pessoas que impacta em produtos de qualidade, atendimento e experiência por meios diferenciais. É isso. Acho que a nossa entrevista hoje, nosso bate-papo hoje se resume a quer ter uma boa experiência no food service e ter clientes realmente fiéis à sua marca que voltam, seja no delivery ou no presencial, desenvolvimento de pessoas que geram produtos de qualidade, atendimento e experiências inovadoras. É isso. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se todo empresário é o gestor de negócio que esteja no varejo e ele quer ter sucesso, ele sempre tem que olhar para quatro P's, que é pessoas, produtos, processos e o mais importante, propósito. Qual é o propósito do seu negócio? Muito bom. Isso é o mais importante. Perfeito. Muito obrigado, Alan, pela sua presença. Foi um excelente bate-papo. Imagina, agradeço. Com certeza, quem assistiu depende do horário e já ficou com vontade de pedir o hambúrguer ou o milkshake. Fiquei com o convite para as pessoas. Ou ir até a loja conhecer as dancinhas do Johnny Rockets, que não conheceu ainda. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. A varejista volta em um minutinho depois do intervalo. Até já. A seguir, o Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, voltamos rapidinho aqui com o Varejista, agora no segundo bloco, o Marketing Digital no Varejo, que é realmente uma dor de cabeça para as pessoas que não entendem do marketing. Tem gente que acha que marketing é só uma ação ali na loja. Tem gente que acha que marketing é o seguinte, abre um Instagram, faz uns posts ali, que vai viralizar, você vai ter milhões de seguidores e vai dar tudo certo. E a gente sabe que quando envolve venda não é nada disso. E eu trouxe aqui o Marcos Calisto, que é fundador do Believe Group. Falei certo? Show de bola. Believe Group. É isso aí. Que trabalha com marketing digital ali dentro do varejo. Isso, exatamente. Primeiro de tudo, Marcos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui no programa. E eu já vou começar com uma pergunta e já te dizer aqui, eu anoto bastante o que os entrevistados falam para eu elaborar outras perguntas também. E eu quero te dizer o seguinte, hoje, o que é marketing digital? Porque veja, por que eu estou trazendo uma pergunta supostamente tão simples assim? As pessoas às vezes confundem o marketing do marketing digital, é só rede social que a gente está falando, a gente está falando de experiência da loja, a gente está falando de homenicanalidade, que se fala muito no varejo, de estar em todo presente. Defina marketing digital hoje no varejo. Legal, acho que é importante a gente começar a falar sobre marketing digital e não agência de marketing digital. Existem vários termos nesse mercado, mas quando a gente traz o marketing digital em si, acredito que ele cresceu nos últimos 4, 5 anos por conta dos influencers, mas não necessariamente é o que vai fazer o varejo, é o que vai fazer o PME gerar resultado. O que vai fazer o PME, o varejo gerar resultado, são ações no marketing digital para e-commerce ou para suas páginas de captura. Então, como que nós separamos o marketing digital? Em growth, em brand content, em experiência do cliente, em dev. Dentro dessas 4 áreas, no caso da Believe Group, nós temos 10 analistas que entregam para uma clínica de estética, para uma loja, um fabricante de jeans e assim por diante, vários clientes que nós temos hoje, vários clientes que nós sabemos que são de marketing digital, até 10 especialistas em 4 áreas de marketing digital entregando o resultado para que esse cara leve pessoas para a loja ou finalize uma compra dentro de um e-commerce. E o que eu estou notando é que não existe, então, mais a gente como diferenciar marketing digital numa ação dentro do ambiente digital versus do ambiente físico no varejo. porque quando você me fala tudo isso, eu não consigo mais separar uma coisa da outra, porque se eu estou falando que eu quero levar uma pessoa pelo digital para o físico e lá no físico eu também tenho um tratamento digital com ele, poxa, eu não estou conseguindo diferenciar. Hoje o termo Fidigital funciona muito bem. Então vamos pegar o exemplo de um restaurante no Itaim que precisa aumentar o seu público de quinta, sexta e sábado. Todos nós hoje acessamos celulares, certo? Então acredito que não é só o meu caso, mas é o seu também, de pegar numa quinta noite ou num domingo e decidir sair para jantar. Então imagina você estar lá no Instagram ou no LinkedIn ou em alguma rede e você vê que a churrascaria que abriu perto de você ou aquele restaurante italiano bacana está com uma promoção diferente, tem uma situação diferente para as quintas à noite. Então a quinta romântica à noite do jantar italiano. Qual é a forma mais rápida de eu atingir cinco CEPs na região do Itaim? Vamos dizer, da Tabapuã até a Rebouças. Digital. Então eu vou pegar ali só da Tabapuã até a Rebouças e eu impacto um milhão de pessoas. Você está querendo dizer o seguinte, o que antes chegava lá, pega o Itaim aqui quando a gente está, como você falou. Eu ia ter que contratar, sei lá, quatro pessoas para planfletar em quatro ruas que, meu Deus, isso ia virar sujeira, a pessoa não ia ler, o engajamento seria baixíssimo. Mas acho que o mais importante, e aí para todo mundo entender o que é o óbvio, você não conseguiria medir a eficácia disso e agora você consegue medir. Mas o ponto é, quando você transmite isso para a loja física, como é que você mede isso? Então assim, você fez uma ação digital, XYZ, como você acabou de dizer agora, exemplificando aqui, meramente ilustrativa. E aí como é que você consegue medir isso? E eu pergunto isso muito para os varejistas. Você fez uma jornada, o cara foi impactado lá na internet, foi para a loja física, mas a experiência da loja física também impactou ele de alguma forma. Como é que você consegue dizer que a decisão de compra dele foi mais impactada por A ou por B? Pergunta 1. E pergunta 2, é relevante a pergunta 1? É relevante. A gente tem que separar, quando fala de físico, dois cenários. O cenário de um fabricante de jeans no Brás, vamos colocar, que a gente atende bastante aquela região e você percebe fabricantes de 20, 30, 40 anos de mercado que nunca tiveram uma página online em 2024. E estão se arriscando, como alguns deles dizem, a começar a investir no digital. Então em 2024 ainda é novidade para eles. Esse cara precisa de uma geração de leads, esse cara precisa de pessoas que entram em contato com os vendedores dele para comprar a jeans em volume. Então em vez, vamos dizer que eu moro em Palhoça e eu pego em ônibus uma vez por mês para ir para o Brás de madrugada para comprar volume de jeans para levar para a minha loja em Palhoça. Então em vez de eu fazer isso hoje em dia, eu entro em contato através de algumas campanhas de Google, de LinkedIn, de Meta e assim por diante, contato esse fabricante, faço a compra, ele me entrega acima de tantos mil reais gratuitamente na minha loja. Só essa experiência de eu ter essa troca rápida e ele me entregar a quantidade de dudins que eu preciso, que eu já sei qual é, lá na minha loja, qual a chance que tem de eu perder esse cara? Esse é um ponto um. Então é uma geração de oportunidades, novas oportunidades. A clínica de estética que precisa todo mês de pessoas fazendo estética, como eu dei exemplo agora do fabricante, a contabilidade que precisa de novos clientes. Mas aí quando a gente sai para o restaurante em si, que foi o caso que a gente usou aqui, eu posso usar cupom de desconto, eu posso usar a ida da pessoa para gerar gratuitamente um jantar, um almoço, alguma coisa que faça ela printar uma tela, que faça ela se cadastrar e ir para o meu ambiente mostrando que ela utilizou as redes sociais. Dá para captar de várias formas. Então eu vejo, principalmente nessa região aqui, Itaim, Vila Olímpia, Moema, tem muita gente fazendo isso. Então eu moro no litoral de São Paulo, eu moro em Santos. Muitas vezes eu venho para a região de Moema, aqui principalmente, a quantidade de restaurantes que utiliza a campanha de meta para poder atrair. E olha que eu estou lá em Santos, eu estou no bairro do Boqueirão, em Santos. Eu saio de lá para vir para cá por conta de ter restaurantes ótimos aqui na região de Moema e do Itaim, que estão impactando pessoas que estão fora daqui. E qual você acha hoje que é a principal dificuldade dos empresários para entender como trabalhar no marketing digital de maneira profissional? Eu acho que o mercado melhorou muito. Eu estou há 14 anos nesse mercado. Eu comecei em 2010. E eu vivi uma fase de 2010 a 2015, onde esse empresário tinha muita dúvida. Mil reais para ele era caro, alguns diziam que o Google não ia vingar. Você ouvia de tudo no mercado, né? Mas você tinha bons profissionais querendo estar no mercado de marketing digital. Mas o cliente não contratava. Então, muito do que a gente vende hoje já é vendido há 10, 12 anos atrás. Não se inventou nada. Vivemos uma outra fase, onde os empresários contratavam empresas para entender o segredo de dispensar e rodar em casa. Rodar dentro das empresas. Estamos vivendo um momento onde o marketing digital é necessário, não é mais opção. Então, eu falo que o que a Belive está fazendo de profissionalizar uma operação de marketing digital para entregar resultado para o cliente na ponta, todos têm que fazer, não só a Belive. Então, é um mercado poluído, é um mercado sem padrão, sem perfil. O empresário, na ponta, está com medo de contratar. Mas ele hoje sabe que é necessário. Isso que é importante. Mas eu vou te provocar. Isso é um ótimo sentido, claro. Eu, como empresário aqui também, e de outros empresários que já sentaram aqui. E aí, trago o público para conversar um pouco com a gente. Olha só. O que tem de guru, de marketing digital na internet, é quase como tem garrafinha de água embaixo. Marketing digital e influência. Separa isso, por favor. Não, não, não. Mas assim, quando eu falo de influência, e você pode separar, aliás, pode não. Por favor, separe isso na sua resposta. O que eu quero dizer é o seguinte. Todo mundo sabe o caminho das pedras. Então, você pega uma agência de marketing digital e fala, não, claro, você tem que fazer isso. Esse tipo de postagem, com esse tipo de conteúdo, você faz assim que isso vai viralizar, aí você precisa de um tempo, aí você gasta, 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 não vem. E quando não vem o resultado, 80%, 90% dessas agências dizem, não, mas é que não teve o tempo certo. Mas é que não teve o produto certo. Você usou o storytelling equivocado, o seu copy não fez... Nunca o problema é o que foi feito. Então, a minha pergunta, por isso que eu disse que ela é altamente provocativa. Sim, sim. A minha pergunta é assim, o que é marketing digital que funciona? Legal. Porque é inacreditável a quantidade de agências, não só influenciadores, como você disse bem. agências que vendem o mundo, mas na hora de entregar, faz o empresário gastar uma grana. Mas o que são essas agências? Eu abri a minha primeira agência, como eu falei para você, em 2010 para 2011. Eu abri a segunda em 2016, que virou um player de quase 4 mil clientes no PME. E há três anos, meio que pivotamos o negócio, buscamos alguns investidores e montamos a Believe para essa dor de mercado. Então, a Believe é uma holding com três empresas. Uma empresa de educação, chamada Unibi, uma universidade corporativa, que educa o cliente e educa analistas para entrarem dentro da empresa. A segunda empresa é uma operação de marketing digital, não é uma agência, é uma operação de marketing digital. Porque eu preciso mostrar para você que você precisa de Growth andando em conjunto com Brand Content. Porque senão eu boto um monte de campanha em Ads para você, em gestão de tráfego, em compra de audiência, e depois falo que sua página é ruim. E depois falo que o copy é ruim. Eu tenho que te entregar a copy, eu tenho que te entregar redes sociais, eu tenho que te entregar a persona, eu tenho que te entregar a designer. Então, eu vou casar Growth com Brand Content. Libero a experiência do cliente para que essas pessoas te eduquem sobre tudo o que está acontecendo aqui e um dev para cuidar das criações das páginas. Não tem uma estrutura dessa dentro do mercado. Porque o mercado, não sei se não quer ensinar ou é muito caro você manter um squad com 10 pessoas só para um grupo de cliente. E abre mais 10, e abre mais 10. Então, a cada grupo de cliente, eu boto 10 pessoas para trabalharem para um grupo de clientes. Chegou no limite, eu boto mais 10. Chegou no limite, eu boto mais 10. Então, é um projeto pensado para 4 mil analistas em 5 anos, para 20 mil clientes ativos. Então, é um mercado que está se... A Belive está profissionalizando o mercado. Qual é a diferença? Vamos dizer que eu fiz um desses cursos nos últimos 6 anos e eu fui impactado por fique milionário em 6 meses. Fiz um curso lá de ads, porque alguém me falou que eu vou vender gestão de tráfego, vou ficar milionário em 6 meses, e eu não fiquei milionário. 99,9% do mercado. O que eu vou fazer com aquela informação que eu tenho na mão? Eu vou abrir uma urgência, como a gente chama, de dentro do meu quarto. Então, eu tenho, dentro do meu quarto, uma urgência de gestão de tráfego, certo? Eu não tenho social mídia, eu não tenho CRM, eu não tenho SEO, eu não tenho videomaker, eu não tenho as outras atividades. Então, vou vender, que é somente gestão de tráfego que funciona. Então, o mercado ficou infestado de pessoas frustradas que não ficaram milionárias em 6 meses e foram abrir agências. Qual é a questão? No digital, eu boto uma página linda no ar e parece que eu tenho uma mega empresa por trás. Às vezes, o cara está no quarto dele atendendo clientes grandes, porque o discurso dele foi bom. Os clientes têm que pesquisar, têm que pesquisar mais, não só a rede social. Visita, vai no escritório, vê se tem analista, vê se realmente tem pessoas botando a mão nas coisas. quantas agências eu conheço que a pessoa vende dois, três analistas e a mesma pessoa que faz duas, três ações. Você entende? Porque é caro o cara ter duas, três pessoas rodando para um cliente final. Então, eu acho que o cliente final, ele tem que se educar cada vez mais, perguntar cada vez mais e pesquisar sobre as agências, sobre o mercado. Até por isso, nós decidimos não nos posicionar no mercado de agência nem de assessoria. e como operação de marketing digital. Você consegue me dar um exemplo disso num case a alguma empresa que isso funcionou e que gerou? Consegue me trazer um exemplo? Você pode trazer desde um que está virando case essa semana. Nós fomos nele gravar Belts. Bem complexo. Uma empresa de outsourcing para TI. Não é tão fácil gerar lead e está há oito meses com a gente e virou case gravado. Nesse momento, a equipe de marketing está gravando um case como um bate-papo desse nosso aqui. Porque o cliente, nós conseguimos gerar uma quantidade de leads para ele em oito meses que ele nunca teve em todos os anos da empresa dele. Aí a gente sai do setor de geração de leads para outsourcing de TI. E eu vou, como eu te falei, para o fabricante de jeans, que é um caso real. Um fabricante de jeans no Brás de 30 anos que nunca fez digital na vida. Nós colocamos uma página para ele no ar. Gestão de tráfego junto com redes sociais. educando o cliente que você imagina uma empresa de 30 anos de mercado extremamente desconfiado. Será que esse negócio funciona? Isso não é para mim. Meus clientes já estão acostumados a pegar o ônibus lá de Palhoças e vir para o Brás comprar. Eles não vão acessar o WhatsApp. Eles não vão acessar a internet. Quando caem os primeiros leads e ele faz a primeira venda, o cara desmonta. Então, novamente, para eu conseguir vender e educar, eu preciso ter estrutura. Então, a B-Livre já está batendo 100 pessoas envolvidas. Nós estamos montando um negócio para atender o mercado. Não é meia dúzia de gente dentro de um quarto para poder vender marketing digital. É isso. E isso funciona para qualquer setor? Qualquer setor. Ou seja... Está todo mundo online, Rodrigo. Todo mundo está online. Não, eu estou dizendo pelo seguinte. Eu vou insistir um pouquinho nessa tecla porque eu entendi o seu modelo de negócio. Para mim, ficou claro. Eu anotei algumas coisas aqui. Mas, assim, eu ainda não entendi o que tem... Quando eu falo que eu não entendi diferente, o que faz esse tipo de modelo de negócio que você está exemplificando gerar mais leads do que outro modelo de negócio? Porque, tudo bem, você colocou lá uma equipe, uma equipe dedicada, devs, TI, etc. Eu entendi perfeitamente. Conheço essas áreas, inclusive. Mas, por que isso é mais gerador de lead? Não, não tem mágica. Por isso que eu te falei. Nós temos um projeto para 20 mil clientes em cinco anos. O mercado, ele tem milhões de CNPJs precisando de marketing digital. Então, precisa de muita gente começando a se organizar além da gente. Não tem mágica. Tem a junção de dez analistas com tarefas codependentes dentro de um gerador de projetos para entregar resultado. Então, exemplo, tá? Eu falo que a Belive é uma empresa de processo e educação no marketing digital. Porque a venda sai depois de seis processos. É feito um handover com checagem de venda e pré-briefing. Checagem de venda, entendeu que foi vendido errado, o financeiro devolve o dinheiro. O cliente não entra. Checagem de venda, pré-briefing, coletagem de acessos. Quantas vezes eu já vi o cliente entrar, começa a rodar a campanha e está faltando acesso de algumas coisas e atrapalha todo o processo. Não pegou acessos, não fez checagem de venda, não entra. Entrou briefing, persona, plano de conteúdo, plano de pauta. Aí começa a desdobrar planejamento estratégico, plano de mídia. De sete a dez dias, o cliente abastece as mídias pagas e começa a rodar a mídia paga para ele. Aí eu tenho um onboarding de 20 a 25 dias que termina toda a implantação do que ele contratou. Depois eu passo para a fábrica, que são os analistas que vão me entregar tarefas codependentes semana a semana. Eu processualizei o marketing digital. E como é que você treinou essas pessoas? Porque se você processualizou isso e colocou, segundo você, de uma maneira diferente e disruptiva com relação ao que tem agências e pessoas que trabalham diretamente com marketing digital, como é que você treinou uma squad dessa de quase 100 pessoas para um tipo de trabalho completamente diferente, segundo você, do que é praticado no mercado? É um grupo de 10 para uma quantidade de clientes. Vai crescendo, dependendo do que a gente vende. Então, eles vão ter um treinamento. A Unibi, ela forma, eles vão ter um treinamento do processo. Hoje nós estamos mudando de plataforma, mas quantas tarefas eu executo num dia. Se eu executar essas tarefas no dia, sem atraso, eu passo a ter bônus. Se eu tiver atraso, três atrasos, eu vou ter um one-on-one individual com os meus líderes. Então, a gente criou um processo que normalmente você vê muito em comercial ou você vê muito em equipe de PMO de banco, de outros setores. Você não vê isso em marketing digital. Processualizar o que o cara vai fazer no dia. Então, um designer, se eu entregar para ele uma campanha e falar, cria, meu amigo, esse cara fica em cima de um cliente o dia inteiro. Se ele não tiver um padrão de como trabalhar, ele fica em cima de um cliente o dia inteiro. Criando, inventando e muda e volta e muda e volta. Então, ele sabe que ele tem um prazo e se ele entregar dentro do prazo e virar de um dia para o outro sem tarefa pendente, ele ganha mais por isso. Se o cliente avaliar num NPS de oito para cima, ele ganha mais por isso. Então, está processualizado para, inclusive, ele bote mais dinheiro no bolso para que o analista ganhe com. não atrasar tarefas, seguir o cronograma e o cliente pontuar bem sobre as ações que ele está entregando. Tá. E como é que eles conseguem, principalmente esses criativos que você mencionou e que eu anotei aqui, criativo é difícil de trabalhar por meio desse padrão. Como você falou, ele fica o dia inteiro ali dentro de um cliente. Quando você processualiza o trabalho dele, você não acaba tolindo um pouco a criatividade dele? Veja, eu não concordo com isso, só estou dizendo porque eu conheço criativos. Eu já testei muito, ele é o último que põe a mão. Então, eu vou pegar um simples post, tá? Eu tenho o texto que vai para o post, eu tenho já a combinação de cores escolhida, porque o cliente define isso no padrão da marca dele ou do que ele já aprovou no briefing, tá? E vai para a mão, olha só, um simples post. É criado o plano de pauta e o plano de conteúdo, entende a pauta que vai seguir no mês, essa pauta é distribuída para post, para matéria de blog, para campanha de gestão de tráfego e assim por diante. O texto criado e toda essa parte de pauta criada, aí vai para a mão do design. Então, ele sabe as cores que ele vai utilizar, ele sabe o padrão que ele vai utilizar. Primeira coisa que ele faz num post, combinação de cores, diagramação, posicionamento de imagem, aí ele vai jogar o texto. É como se fosse um checklist ali para ele. Exatamente. Então, tipo assim, eu já estou fazendo isso há alguns anos, eu processualizei o marketing, a gente estava em 2016. Então, já são oito anos brincando disso, vamos dizer assim. Então, já testei muita coisa, muita coisa já deu errado e certo. Como eu te falei, é um business, meio que foi pivotado para nascer a Believe Group, um business de quase 4 mil clientes atendidos a nível Brasil. Então, quando eu parei, eu olhei e falei, por que foi 4 mil clientes e não 20? Falei, para chegar num patamar de 20 mil clientes, é um outro jogo. Eu preciso de investidores juntos, eu preciso de uma empresa com uma governança e um compliance claro, eu preciso conseguir treinar e dar clareza para o cliente final. Então, nós começamos a Believe Group já pensada desse jeito. Porque o mercado está, como eu falei, uma bagunça, mas como eu estou nesse mercado há muito tempo, eu percebo que não é mais uma opção, nem para você, nem para ninguém. Se você não escolher a Believe, você vai ter que escolher alguém para tocar marketing digital para você. Não tem opção. Não, eu vejo os empresários aqui, eu me coloco nesse lugar, é exatamente isso. Só que o que eu quero te dizer é um desafio muito grande você trazer uma agência hoje, gastar, investir um recurso financeiro alto e o retorno ser muito baixo e sempre são um milhão, são colocadas milhares e milhares de justificativos. Olha porque a gente decidiu. E aí parece, desculpa, só finalizando, parece que é a questão do milagre. Você fica sentado em um lugar assim, à espera de um milagre. Vai viralizar isso aí. Cara, é inacreditável. É por isso que nós estamos nos posicionando em uma terceira vertente. Nem assessoria, nem agência. Operação de marketing digital. Você precisa ter várias pessoas trabalhando em conjunto. Gestor de tráfego, se ele viver o dia inteiro fazendo gestão de tráfego, esse cara fica muito bom. O cara de SEO, a mesma coisa. O cara de automação com HubSpot ou com SAS Pro, qualquer plataforma de automação, RD Station e assim por diante. Se o cara faz só aquilo, ele fica muito bom. Se o cara de atendimento de SEO faz só aquilo, ele fica muito bom. O problema é que as agências querem ter uma pessoa fazendo duas, três coisas. Então o cara, ele não vê a hora de soltar, pegar o cliente e soltar ele para ir para o próximo. Entende? Então nesses praticamente oito anos processualizando o marketing digital, eu testei tudo que você imaginar. A margem do negócio melhora muito quando eu coloco uma pessoa para fazer duas, três coisas. E em quanto tempo a empresa, o empresário, o produto, o serviço, quanto tempo vê resultado com essa metodologia sua de trabalho? Aí vai no desenho do negócio, é um contrato de 12 meses padrão, onde os três primeiros meses não tem nem aviso prévio e a partir do quarto mês tem aviso prévio. Então se até o terceiro mês você levantar a mão, você sai a hora que você quiser. A partir do terceiro mês, somente um aviso prévio de 30 dias. Então eu falo que o foco dos 90 primeiros dias é buscar o primeiro retorno sobre o investimento do projeto. É você ter dados estruturados que eu percebo que ninguém tem no mercado. Quais são os dados dos últimos seis meses das suas campanhas de ads que é mais fácil medir? Alguns tem, mas 80% do mercado não tem. Como que funcionou suas redes sociais nos últimos seis meses? Como que foi os seus conteúdos nos últimos seis meses? As páginas que você já utilizou nos últimos seis meses? Os vídeos... O cara não tem dados estruturados de marketing digital. Então eu preciso arrumar a casa desse cara, entende? Porque às vezes ele já roda dois, três, cinco anos, mas não tem nada. Esses dias eu estava com uma pessoa do nosso comercial numa venda com uma cliente de arquitetura que ela nos falando que há dez anos investe em marketing digital com uma página site tabela. Eu vendi a site tabela há 14 anos atrás. Era feito em Dreamweaver. Você pega a foto e coloca dentro de uma tabela. É só você clicar na foto e arrastar ela a saída do quadrado. Então eu falei, você está fazendo há dez anos marketing digital com uma página de dez anos atrás? Então, primeiro ponto. Eu não rodo em página do cliente. Dentro das formatações que a gente vende, eu vou criar uma persona para ele e vou colocar uma página do ar no zero. Por quê? Porque se não der resultado e eu usar a página dele, ele vai falar que a culpa é nossa. Então se eu já sei que vai ter problema, não é mais fácil eu assumir, mostrar para ele que os primeiros 90 dias é responsabilidade nossa? Porque se esse cara começa a gerar resultado, Rodrigo, ele não sai. E o que nós estamos fazendo, outras empresas precisam começar a se atentar para o mercado para fazer igual. Eu tenho um dos sócios do projeto, é um rapaz de 44 anos de idade com 22 anos de banco, alguns anos na Espanha e na Inglaterra, foi o primeiro investidor do projeto Believe. Hoje é um dos sócios do projeto. E quando ele entrou, me fez trabalhar uma analogia em banco. se a gente olhar para os anos 90, antes do Banco Central trazer algumas legislações, tinha milhares de bancos. Quando o Banco Central legislou alguns pontos, teve uma quebradeira gigante de bancos nos anos 90. Um comprando o outro, daqui a pouco você começa a ter grandes bancos nascendo ali no começo dos anos 90. Itaú, Bradesco, Santander e assim por diante. Mas olha só o que é o Itaú hoje, olha só o que é o Santander hoje, olha o que é o Bradesco hoje. começou dessa organização dos anos 90, certo? Se a gente der 10 anos atrás, as pessoas guardavam dinheiro no colchão pela instabilidade bancária. Então o mercado que há 30 anos atrás era tão estável ao ponto das pessoas colocarem dinheiro embaixo do colchão, hoje eu e você andamos com um celular, com tudo dentro do celular, sem usar cartão, sem usar nada. Eu, pelo menos, não tenho mais cartão de banco. Eu uso tudo dentro do meu celular. Eu olho para o meu saldo através de um print, de um aplicativo que na verdade só está mostrando um número ali. O cor do banco é girar nosso dinheiro. Se todo mundo acordar e sacar o dinheiro dos bancos, mata os bancos. O cor do banco é girar o dinheiro. Então olha só, 30 anos atrás, se não houvesse a quebradeira que teve e a organização que teve, não estaríamos hoje aqui tão seguros. É só escolher a bandeira. Se você vai escolher Itaú, Santander ou Bradesco, tanto faz. Todos eles nos passam segurança, certo? Marketing digital está desse jeito? Não está desse jeito. Passa longe. Passa longe. Passa bem longe. E é por isso que eu trouxe essas preocupações e essas provocações. Deixei realmente você falar mais até no sentido de esclarecer para as pessoas. Porque toda vez que eu trago marketing digital aqui, quando a gente combinou dessa entrevista, eu falei, não, a gente precisa tocar no ponto-chave da história. Sim, claro. Entendeu? O ponto-chave da história. Mas, enfim, eu agradeço muito a sua presença. Eu falei para você que passa muito rápido. Passa rápido. Passa muito rápido. A gente precisa tocar mais nesse assunto, principalmente no varejo. Acho que marketing digital é um tema que beira os milagres da internet, beira os achismos da internet e a gente tem que desconstruir isso, como todos os outros assuntos profissionais. Aqui o papo é marketing digital. A gente tem que desconstruir a era desses milagres que as pessoas às vezes vendem de ficar bilionário entre aspas em um dia e de atingir milhares e milhões de seguidores em um dia, vender todos os seus produtos, venderem todos os seus produtos em um dia. Não é assim que funciona. E é importante a nossa informação. A gente disse que a BMC News é a informação que gera valor. Eu acho que um ponto... pode concluir. Só para a gente concluir, como um CNPJ hoje ele precisa de um banco, não precisa? Não dá para ter um negócio em banco. Um CNPJ hoje precisa de uma contabilidade, certo? Um CNPJ hoje precisa de uma operação de marketing digital e não dá para ser só a Believe se organizando nesse mercado, porque não é mais opção. Ou a Believe, ou A, ou B, ou C, o cara precisa escolher por alguém. E é o que você falou, dá angústia, porque está tão ruim o mercado, tão desorganizado, que é angustiante. E eu posso dizer que eu ouço empresários o tempo todo. É horroroso, sim. Chega uma hora que dá nervoso. É isso mesmo. Mas, enfim, obrigado mais uma vez pela sua presença. Esse foi eu, o varejista. Sou Rodrigo Maia, seu da Gonal One, a empresa da Gouveia Ecosystem. Mais uma vez, a gente discute muito aqui provocações, diálogos, para você pegar essas informações que a gente teve aqui e você evoluir profissionalmente. Esse é o ponto, né? Boa. Informações que são úteis para a gente poder agregar para as pessoas, até porque a gente sempre diz que BMC News é a informação que gera valor. Então, uma boa semana para você. Até o próximo programa do Varejista. Um abraço. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.